Música Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Conta com o grande apoio da torcida, foi feita toda uma campanha para que o torcedor comparecesse. Bateu para o gol! 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 Ouvir o vacilo. Oh, louco! Olha que boa a bola Para fora Chega bem de ladrão ali Dá uma disparada Vai engatando o Barça para cima Bateu para o gol O show do intervalo já está em campo Agora depois do encerramento do primeiro tempo Assim foi a primeira etapa Primeiro tempo 0x0 Os goleiros praticamente não trabalharam O jogo é movimentado mas muito pegado Principalmente no setor de meio de campo E a bola está em jogo Foi falta em cima dele Vinha ladrão E ele perdeu a bola Tenta puxar contra-ataque Faz o passe mais longo E foi bom o passe A posição é normal Ele bateu para o gol Ele pode sair para o fundo Como dá esse corte para dentro E manda para o fundo do gol Claro que acelerava Agora vai tirar o pé Vai jogar num outro ritmo Gingô Olhou para a área Chegou perigosamente Foi uma grande chance Desperdiçada Perigo contra-atacando Conforme perde a bola O contra-ataque é imediato Teve a chance de fazer Um segundo gol Se manda para o campo de ataque Pedro Ken Faz o jogo fluir mais Para sair aí do campo de defesa Para o campo de ataque Ficou de frente Olha que boa Bola Para o campo de ataque Bola esticada Agora o árbitro apita Fim de jogo